Olha que legal, nem é pedra, é tudo pedaço de tijolo e telha, tudo polido Eu acho que tá, tá acesa a luz, tá ligada a telinha ali tá ligada mostrando alguma coisa, número, tá, tá ligada Eu acho que é cisco, eu vou ter que tirar o chinelo também Viu aqui, é o lado só dos pescadores, é cheio de garagem Show, né, é das antigas Olha a cerca de corda Escorregador É escorregador E as minhas costas tá queimando Não passamos protetor Olha, não parece a tia Célia vindo ali, ó Ah, é pedalinho É, isso aqui é uma trabalheira Vamos, 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 agora eu já tirei, agora eu já peguei e passei trabalho Mas essa bosta não voltou pra câmera na preferência que eu fiz Quando eu ligo aqui, ela vai pro vídeo Olha o cheiro de churrasquinho Ainda bem que eu tô com a barriga cheia Eu tô beijosa É, eu acho que trabalha Aqui eles não podem tirar o olho da água Entreveiro no pão Não, 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 não Uns aqui eles Uns aqui eles Uns aqui, uns aqui unserer Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, aqui é muito show. Tchau, tchau. Tchau. A câmera tá piscando, vê se tem algum LED piscando nela. Acho que ela tá gravando, né? Tá, tá gravando. Vou mergulhar, segura aqui. Olha lá, viu? Tá vai, ó. Nossa, aqui é aquelas praias paradisíacas, né? Caribe brasileiro. É, olha só, lá que tá o mar de verdade. Aqui nós estamos indo na Bahia. Que delícia, olha aqui. Tô todo molhado. Que delícia, pô. Que delícia, pô. Vem comigo, vou mergulhando. Olha os peixes. Ah, amor, eu esqueci de trazer o domo aqui com o domo e ia ficar legal, né? Poxa vida, esqueci, né? Não, tá lá naquela caixa. Ó. Bota o boné, porque senão eu vou ter que ficar segurando isso aqui. Nem devia ter trazido o boné pra praia, pro mar. E eu não devia ter trazido o óculos. Porque daí como é que eu vou mergulhar? Ó, por que eu deixei o boné lá que a senhora mergulhou? Nossa, a senhora levou tudo. Deixa lá, com ele o boné e o óculos. Ó, tem marisco aqui embaixo. Tem. Só cavar com o pé. Aqui é cheio de... Ah, que delícia essa água. Que delícia, pô. Ai, que coisa boa. Imagina, pô, tá todo dia ali, eu não sei avisar. É o Bora Bora brasileiro, meu. É verdade. Caribe brasileiro. Nem precisa sair tão pra longe. Não, mano. Pra fazer foto do Instagram. Não preciso. 150 quilômetros o cara já tá num lugar desse. Que paraíso lindo, né? Quanto aqui é a praia principal, como é que é essa praia? Quero pô. Essa praia. Que lindo essa praia. Nossa, tem uma banha aqui maravilhosa, né? Eu de boel. Vamos ver se pega o... Vai do outro. Olha o que ele não colocou até o outro aqui, que vem. Ó, pô lá embaixo. O que é isso? Olha os peixes. Estão tudo aqui perto de mim. Que coisa mais linda. Esses peixes, né? Deixa eu dar uma mergulhada com a câmera. Tá gravando agora. Vou fazer uma nataçãozinha rapidinha. Vai lá na festa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. é o que acontece? e a gente pode olhar para dentro de uma casa de um bíblico e a gente pode olhar para dentro de uma casa de um bíblico é uma esposa que é aqui é uma esposa e te conhece A banal não cabe muito aqui Ela tá gravando, bota na cabeça Ela grava e vai tirar foto A cada cinco que fizemos Deixa eu ver se a posição tá ali Como é que tu fica? Tô cabeça pra cima ou sua cabeça vai lá? Assim pra cima Acho que ficou melhor Tá Tô gostoso Ih a senhora já vai Ela falou que só ia esperar os netos chegarem pra ir embora Com certeza Eu ajudei ela E ela é gaúcha, gente boa Imagina aquela casa ali como é antiga Nossa A cidadeira do... Deve ser tipo o... Ali os estivadores Aquela ali, deve ser a casa da prefeitura antiga Ou é a prefeitura toda É, não sei, tem que ir lá na frente A gente tem que ir lá na frente ver Que casa que é aquela Nossa, a praia encheu de boa A gente tem que dar uma passeada ali Pra ver a casa do chapéu Pra que Floripa, né? Pois é Pra que Floripa se aqui é tão lindo, né? Só falta que... Só basta ter o dinheiro pra estar aqui Só basta ter o dinheiro pra estar aqui É um lugar pra estar aqui Obrigada Olha, tem um monte de samba aqui e resto de concha aqui, né? Uhum É aqui a cidade das conchas, eu acho Que delícia, saco Eu achei maravilhoso, saco Droga Nem me lembrei que eu ia tomar banho na praia Eu fui limpar meu ouvido, passei o cotonete de manhã Isso aqui tem duas cordões, mas é concha Aham Nossa, olha a samba Olha pra lá Não, ele tem que olhar nossas coisas Tá filmando muito pra lá A gente tem que olhar nossas coisas Tem muito homem ali Vamos dar uma volta pela cidade Depois a gente volta pra tomar outro banho Fazer uma caminhada ali pra ver as lojas Aqui, dessa parte E as coisas? A gente leva, é A gente vai ali, vai, dá a volta e vem Toma outro banho Toma um monte de banho Toma um monte de banho Nem vem Não é o cardume dos peixinhos? Não é o cardume dos peixinhos? Mas deve ser Vamos lá pra ficar girando Não, sai daí então Já veio até aqui Deve ser o cardume Eles tão nadando Deve ser o cardume, eles tão nadando Tem que tomar água viva, gente Agua viva tá difícil Agua viva tá difícil Ele tá andando pra lá Nada um tubarão, né Deixa eu sair daqui então Vamos lá pra ficar Ou é um cardume Ou é uma bagulha Essa aqui é a câmera Vamos lá pra essas coisas então É um cardume Um um Agora que eu vou arrancar Um É um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que legal virar tudo pra mim O cara vive com pérola negra Acho que tá filmando O cara vive com pérola O cara vive com pérola Tá filmando Jack Sparrow Fim... Jove, pomba Parece um drone Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já, mas nunca tomei banho aqui. Primeira vez que tomo banho no Mar de Garopaba. Eu só vim na areia, só. Mas lá, lá no finalzinho, lá no centro. É, só lá naquela dobra, lá onde tem restaurante. Vamos lá. 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 Muito Peixe. Muito peixe. . Aqui tem buraco Um pouco a concha Muita concha Aquele lugar que eu te falei, o motorhome É um campo só de motorhome Aquele lugar que eu te falei, o motorhome E as conchas é lá onde está a corredeira Cadê lá o centro? Aí pra cá já vai descuidando Tô com a impressão que eu cortei o pé No calcanhar Ou deve ter arrebentado aquela Aquele escalo de diabético Aqui ó Esse escadio, troca, acho que cortou o calo mesmo Olha que lugar lindo Se bem que parece o Jurerê daqui Aqui olhando pra lá Parece o Jurerê, mas olhando esse pedaço pra lá Parece o final da Jurerê No Juxpiro No Juxpiro No Juxpiro É massa né? Deixa eu parar pra tirar foto E aí E aí